E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui ó Vamos começar a montar uma torre ó Fazer os preparativos Eu e o mano Darcio É mó organizado O mano Marcela Pra dar um salve aí Aí ó A areia Cimento, os trens Estão partindo Já nós volta pra vocês aí Aí ó Tamo Tamo indo pro almoço Passando pela trilha aqui ó Tava fazendo a torre Daqui a pouco nós vamos almoçar Como tá ficando a torre Tamo indo almoçar E nós vamos Dar uma apoiada na paisagem Aí ó Cai no pau ó É isso aí que nós deu Decorrer Esse bicho tá louco Não quis trabalhar com o Virso mais não É ó Tamo aqui mais uma tarde aqui ó Fazendo cimento aqui pra base da torre Bitorneiro não chega Aqui o sistema é louco no Mato Grosso Eu e o mano Marcelo Gerente da fazenda Vale Verde E o mano Darcio Aí ó Que o pau come Aqui onde o Fichore é o Mãe não vê ó Tamo indo pra sede ó Andamos 3km Agora Vamos lá bater um boial monstro Aí ó Paisagem Só acabar a boia Nós já volta e pega Tamo junto Aí ó Aqui nós passa aí ó Desde as 5 horas da manhã ó No trecho Pra fornecer internet Voltando pra casa ó Desde as 5 horas da manhã Trabalhando lá Aí vamos voltar A situação que tá o trem aqui ó Aí ó Na Catrita onzona aí ó Como é que passa? Agora nós temos que esperar aqui ó Cansado ó A situação que nós passa Depois cai internet Um dia lá na fazenda lá Os clientes xingam nós ainda Ninguém vê o que nós passa Só B.O. Só B.O. Mas é isso aí Daqui a pouco nós volta